Música Fala rapaziada beleza Beleza, ouvi que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso vídeo Eu tô tendo um spoiler que aconteceu nesse vídeo com o combustion aqui Porque eu tava sem o blazing, sem o torch Porque eu tô fazendo a intro depois que eu gravei o vídeo já, beleza? Bom, esse vídeo ficou muito legal, a gente começou fazendo essas coisinhas Eu fiquei tipo 6 dias sem poder jogar aqui no servidor Mas já estou de volta aqui hoje E meu, 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 vai ter vídeo, mano Só pra essa notícia tem que dar like já Vai ter vídeo hoje que é quinta Amanhã que é sexta Amanhã que é sábado Depois de amanhã que é sábado E domingo, mano, todos os dias na Landa dos Campeões Já que são permitidos 4 episódios por semana E nós estamos na semana Então eu posso postar tipo esses vídeos todos esses dias E meu, vai ser só episódio com 40 40 e poucos minutos Só vai depender de vocês Se vocês querem episódios tão grandes assim, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Deixando aquele likezão maroto aí, beleza, mano? Arrebenta o dedão no like E é isso aí, beleza? Então, mano, deixa aquele likezão maroto E, mano, vê o que eu aprontei nesse vídeo aí, galerinha Bom, galerinha, eu peguei muita pedra Muita pedra mesmo Dá licença Aqui Bom, aqui é o lugar que eu tô pegando as minhas pedras Olha o lugarzão Depois eu vou fazer alguma coisa aqui pra esse lugar Bem provavelmente, né? Mas, bom, eu já erguei a primeira pilastra ali Da nossa basezinha, né? Que, mano, vai ser um prédio Vai ser um prédio Pokémon aqui, velho Beleza Deixa eu vir aqui Eita Esse bloco aqui não Deixa eu vir aqui E colocar Ei, meu Deus do céu Tá complicado de colocar Calma Meu Deus do céu Não tá dando pra colocar ali Ficando bravo já Aqui, beleza Aqui, aqui E aqui Beleza Boa A primeira pilastra está colocada Bom, vamos se jogar aqui Vamos se jogar aqui E bem prova que aqui seja a segunda camada Pra subir a segunda pilastra, né? É aqui Creio que é, hein? Nossa Mais um Eu acho que agora é Acho que agora é, hein? Será que é? Eu espero que seja, né? Eu espero que seja, mano Porque senão eu vou estar subindo O bagulho tudo errado Vou estar subindo o bagulho tudo errado Então tá Vamos subir Sobe, 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 sobe É Eu errei Ai, meu Deus do céu Que raiva Mas beleza, 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 beleza Tudo certo, tudo certo, tudo certo Nada de pânico Nada de pânico E bom, o que eu quero fazer nesse prédio Pokémon, galerinha? Eu quero fazer, tipo, cada andar de uma coisa Por exemplo, lá o último andar vai ser de Apricorne Porque eu não sei se a Apricorne ela nasce, tipo, se ela não tiver plantada, tá ligado? Então, mano, eu quero fazer isso, tipo, um andar de Apricorne, um andar de baú Um andar, sei lá, tipo, pra colocar, não sei Colocar, não sei Fazer um ginásio, um centro Pokémon, tá ligado? Então vai ser um bagulho bem bacana de se fazer Que, mano, eu vou fazer junto com vocês Vou fazer um cantinho dos inscritos também Pra galera que mais apoiar com o like favorito aí Com toda certeza Vou fazer isso Então, mano, vai ser um bagulho muito legal, mano Vai ser um bagulho muito bacana Eu quero muito fazer, mano Sério, tipo, eu tô muito empolgado pra fazer esse prédio aqui, mano E, mano, vai ser muito legal, velho Vai ser muito legal Vai dar um puta de um trabalho Então eu conto com todos vocês aí apoiando Beleza, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já que a gente ficou seis dias, tipo, banido aí Vamos recuperar o tempo perdido nesse vídeo aqui, né, velho? Tô pensando em fazer uma live também esse final de semana Vamos ver o que eu posso fazer Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Beleza, boa Boa, 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 boa Aqui E Aqui Que Boa Bom, vamos começar a fechar aqui já Aqui, ó Tu, tu, tu Eita Provavelmente a gente vai ter que limpar essa montanha Será que vai pegar na casa do 3K? Deixa eu ver Acho que não vai pegar não na casa dele, né? Não vai pegar Aqui não é nada pra mim, provável Então, beleza Beleza, ótimo Ótimo Aqui, aqui, aqui Tira isso Tira aí Cadê minha pá? Não tenho pá Ótimo Não tenho pá Ótimo Beleza Nossa, vai ficar um bagulho gigante, né, velho? Vai ficar um bagulho gigantesco, meu Vai ficar um bagulho gigantesco Então, eu vou ter que limpar essa área aqui, ó Vou ter que limpar essa área aqui É bem provável Mas, beleza, então Bom Eu vou limpar essa montanha aqui Vou limpar essa montanha Tipo Pra que, mano? Dê pra fazer o prédio do jeito que a gente quer, beleza? E, meu, nesse episódio ainda eu vou atrás de Pokémon, vale? Então, fica ligado aí, beleza, galera? Então, meu Eu vou limpar aqui E eu já vou Bom, galera As pilastras já estão colocadas, ó Já foram colocadinhas, ó Foram Ficou bem bonitinho, eu achei, mano Tá ficando bem legal, mano Vai ficar um negócio bem bacana, mano Eu nunca tinha feito, tipo, um bagulho tão da hora, assim Num Pixel Mom, mano Então, eu vou começar, tipo assim Cada andar vai ser uma coisa Por exemplo O primeiro andar vai ser, tipo, a recepção Por exemplo Ah, vai ter meus baús Vai ter minhas coisinhas e tudo mais Bom No segundo andar vai ter as Apricorns No terceiro vai ter, tipo, a plantação de comida e tudo mais No quarto vai ter, tipo, o ginásio, por exemplo E no último vai, tipo Não sei quantos andares vão ser Mas no último eu tô querendo fazer, tipo Uma área na Pokémon Um lugar pra me pular meus Pokémons voadores, tá ligado? Ainda não sei exatamente como que eu vou fazer, mano Então, vale Eu vou precisar de bastante pedra, velho Então, vale Eu vou precisar de muita pedra, né? Muito, tipo, muita pedra Muita, 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 muita Vai ser, tipo, algo absurdo Tanto de pedra que eu vou precisar Mas tudo bem, né? Tudo bem Aqui é o lugarzinho das portas, né? Aqui, tu, tu, tu Tu, 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 tu Beleza Aqui, ok Mano, eu vou precisar de muita pedra, galera Muita pedra, muita pedra, muita pedra Mas tudo bem Pedra é um recurso fácil de ser achado Pelo menos, né? Aqui, beleza Aqui, aqui E aqui Beleza Bom, eu vou ter que subir lá em cima de novo Pra eu vir pegar minhas coisinhas Pra fazer mais picareia e tudo mais, mano Precisava de uma crafe em table Ah, tem uma crafe em table aqui, beleza Vou fazer mais uma picada de ferro Nossa, tô gastando ferro, hein, mano Nossa senhora Tô gastando ferro Que é um absurdo Deixa eu subir aqui Aqui, boa Boa Aqui, ótimo Ok Bom, ok Vou ter que pegar mais pedra, né? Vou ter que pegar mais pedra Bom, mas vocês estão vendo que o primeiro andar já tá sendo feito, né? Tipo, ele vai ter, acho que isso daqui de altura Não, no próximo eu vou fazer a primeira cobertura, tá ligado? O primeiro lugarzinho Então aqui embaixo vai ser nosso lugarzinho Nosso carro fofinho, tá ligado? Nosso lugarzinho vai ficar a maior parte do tempo Então eu vou subir lá em cima de novo Vou vir por aqui Vou vir por aqui E vamos, vamos lá Mano, eu precisava fazer uma escada, mano Eu precisava fazer uma escada gigante, mano Até lá em cima aqui, mano Ficar subindo toda vez isso daqui é chato, hein? Ou a gente capturar um pokémon que voa mesmo Só pra, tipo, voar, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer isso, velho Eu acho que vou tentar jogar alguma ultra bola Uma cabeça de algum pokémon, velho Que voa, porque, mano Tá complicado, hein? Tá complicado Complicado, minha vida Eu vou descer tudo já de uma vez Eu vou descer tudo pra lá já Ó, tem um Slowbro aqui Tem um Slowbro aqui Que legal Tá Então o que eu vou fazer Eu vou Ó, tem um Picareta aqui Ótimo Beleza Tem baú Vou deixar um baúzinho lá embaixo Eu precisava de carvão Tem carvão? Tenho Tenho carvão Beleza Vou fazer um pouquinho de tocha, né? E beleza Vou pular lá embaixo de novo Vou dormir Porque eu tenho ele no servidor Então eu vou dormir Eita Boa, beleza Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Dorme, 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 dorme Beleza, acordamos Show Bom Eu vou deixar um pouco de cenoura aqui em cima, velho Que eu não vou precisar de tocha de cenoura agora E tá ocupando muito o inventário Vou pôr esse capacete aqui Que ele não tá servindo pra nada Vou pôr aqui pra dentro Tenho três Picaretas agora Ótimo Ótimo Vou dar as três agora Pra fazer as minhas coisas Beleza Pôr aqui dentro Pôr aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Beleza Eu vou precisar pegar um pouco de ma... De coisa, né, mano Um pouco de... De madeira, velho Precisa pegar um pouco de madeira Realmente Nossa, mano Vai ficar um bagulho muito gigante, mano Nossa senhora Vai ficar muito grande Sério Vai ficar muito gigantesco Até se vocês quiserem falar Pra algum participante Me doar, galera Tipo, pedra Vou ficar bem feliz, tá Eu vou ficar bem feliz Porque eu vou precisar de bastante pedra Bastante mesmo Vou até deixar aqui um baúzinho Beleza Bom Então eu vou pegar aqui Mais um pouquinho de pedra Tô pegando aqui nessa região Aqui, ó Eu precisava pegar um Pokémon voador, mano Isso daqui é de alguém? Ô, isso daqui é de alguém, ó O que é isso daqui? É uma caverna só Não tem nada Lol Achei que já tinha cuidado A casa de alguém Então eu vou pegar isso daqui, então Vou pegar essas pedrinhas aqui, então, velho Então eu vou ficar aqui, velho Pegando, pegando pedra 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 Que eu quero fazer pelo menos Até o segundo andar Ou sei lá O que que serve Vai até acabar Nossa casa já hoje, né, velho Que, mano Vai ser o prédio Pokémon, né, mano Vai ser o prédio Pokémon Se alguém tiver alguma ideia Pra decorar a casa também Sei lá, mano Sei lá Vocês podem deixar nos comentários Que qualquer comentário é bem-vindo Beleza, galerinha? Qualquer comentário é bem-vindo E eu vou tentar fazer algo meio que, tipo Diferente por dentro Pra não ficar só pedra Acho que eu vou fazer o chão de madeira dela Se duvidar, mano Não sei ainda Tô pensando Tô pensando Então, beleza Eu vou acabar com essas três piquedas aqui Que tão aqui na minha mão, velho Que, mano Vai ser Vai demorar pra acabar essas piquedas aqui E quando eu acabar Eu volto e mostro pra vocês Como que tá ficando Beleza, galera? Então, meu Eu vou dar um pequeno corte Pra vocês É rapidinho Mas pra mim vai demorar Eu vou ter que minerar tudo Opa, ferrinho Opa Legal Ferrinho Nosso ferrinho tá acabando Já é até bom Que a gente pegue aqui mais ferro, né, velho Que nosso ferro tá acabando Vou falar pra você Fazendo piquedas Atrás de piquedas Tá acabando Então, vamos aqui Vamos aqui pegar bastante coisa E eu já volto Beleza? Então, é isso aí Bom, galerinha O primeiro andar Tá começando a ficar pronto Esse daqui vai ser nosso primeiro andarzinho aqui Que vai ser bem bonitinho, né Tipo Mano, eu gostei, mano Eu vou pôr uma tochinha aqui no meio Pra iluminar aqui Eu vou fazer depois janelas É óbvio que eu vou fazer janelas, tá ligado? Eu vou fazer janelas aqui assim, ó Estou precisando até tudo aqui ser de vidro, tá ligado? Não sei ainda como que eu vou fazer certinho Mas tô pensando, né, ó Fazer, tipo, tudo isso daqui Toda essa área aqui, ó De janela O que vocês acham, mano? Tipo Fazer tudo de vidro aqui Essa parte Eu não vou acabar o prédio nesse episódio Porque senão, mano Não vai dar, mano Porque, tipo Eu quero saber a opinião de vocês, tá ligado? Eu preciso saber a opinião de vocês Mas, bom O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso daqui em graveto Isso daqui em escada Beleza Doze dá Doze dá no momento Doze dá Vou fazer, tipo, por aqui assim, né O lugarzinho de subir por enquanto Que a gente vai subindo aqui assim daí Beleza Bom Eu preciso de terra, velho Eu preciso de terra Será que minhas terras tá lá em cima? É Minhas terras tá lá em cima, galera O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou limpar um pouco dessa área aqui, ó Vou pegar um pouco de terra daqui Mas você tenta se perguntar Nossa, ô Por que você tá pegando terra, mano? O que você vai fazer com terra? Bom O primeiro andar Ele vai ser de apricorne, galera Sim, de apricorne Tipo É um lugar que o cara faz só de apricorne Não vai ser uma plantação tão gigantesca de apricorne Mas, mano Tá ligado Não precisa ter uma plantação gigantesca de apricorne também Porque Elas crescem rápido também aqui no seu jogo Elas nascem muito rapidinho Então, mano Isso daí vai ser de boa Beleza Vamos quebrar aqui a pazinha Enquanto isso Mano, eu quero ver a cara da galera Mano Quando a galera vê, tipo Esse negócio gigante Esse prédio Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai quebrar? Tá bom Tá bom já Tá bom já Beleza Vamos Deixa eu Trancar aqui Depois eu Depois eu Abro ali Beleza Bom Eu tenho que usar uma plantação meio que grandinha até, né Aqui assim Aqui assim Beleza Boa Vou deixar um espacinho ali Que não quero que uma plantação não seja tão grande assim, não Aqui, 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 aqui Não, aqui não Essa linha aqui não, essa linha aqui não Essa linha aqui não Vou fazer uma pra lá que é melhor, eu acho Beleza Beleza Aqui Ótimo Ótimo Beleza E agora a gente já vai lá em cima a pegar nossos apricornos Pra começar a fazer nossa plantaçãozinha de apricornos Que bonito, né mano Tem que ficar bacana O bagulho tem que ficar legal, né Aqui E aqui Vou pegar aqui mais um pouquinho de terra E aqui já vai tirando essa parte nossa aqui também da montanha, né Que eu tenho que tirar depois Essa partezinha da montanha feia Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Beleza, aqui é bom Beleza Beleza, 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 beleza Bom, agora eu vou lá em cima Pegar Pegar as apricornos, né Bom, eu vou deixar lá também aquela plantação Mas eu vou tirar de lá também Tem uma escadinha aqui Quem foi o anjo que fez isso? Ou será que isso aqui já estava? Que legal Que legal, tinha uma escadinha Gostei Gostei Aqui, beleza Bom, vamos vir aqui pra trás E vamos pegar as minhas apricornos Será que elas estão aqui ainda? Cadê meus bichinhos? Cadê meus apricornos? Ué Destruindo a minha população de apricornos, velho Por que fazer isso? Vamos procurar melhor, mano Não, não tem como eu ter perdido a apricornos, tá ligado? Nossa, que mancada, velho Destruindo a minha população de apricornos, mano Nossa Que mancada, sério Que mancada, que mancada, que mancada Mas tudo bem Tudo bem Eu vou pegar um pouquinho da má Porque ela falou que eu podia pegar E também cresce bastante rápido Então não tem o que se preocupar Olha o bonecão que eu fiz, mano Só de coisa, mano Só de coisa Hum, também quero fazer meu Meu laboratório do Mewtwo também Vocês estão nem ligados Fica fazendo esse lugar aqui Vai ser um bagulho bacana, mano Nossa, vai ser um bagulho épico Tá, beleza Mano, vou tentar pegar aquele Staraptor Só pra mim voar nele, mano Aqui tem todas as cores Mano, eu vou pegar a emprestada aqui Vamos ver se tá nascendo rápido ainda Ah, tá nascendo rapidão ainda, beleza Só vou pegar a emprestada aqui, então Só uma moezinha de cara Que quebraram a minha, velho Querendo ou não, quebraram a minha, né, meu Ó, mancada Tá, vou fazer Eu quero fazer da vermelha também Beleza Beleza Da preta que é bastante importante, né, cara A preta é muito importante A azulzinha que A azulzinha, eu acho, se eu não me engano Faz Pokéball pra pegar Pokémon aquático, né Aqui E a gente tá rosinha pra fazer a nossa Love Ball Veadão, veadão, veadão Beleza Beleza Planta, 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 planta Beleza Agora Planta, 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 beleza a beleza beleza aqui mais uma boa hora da rosinha que não pode faltar não pode faltar e agora da verdinha na verdinha aí beleza e começa a nascer nossa querida plantação boa 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 isso daqui acho que eu vou tirar velho aqui ó aí aqui eu vou deixar um baúzinho é para a precórdia o que eu vou tirar isso daqui calma deixa eu fazer aqui uma pazinha fazer de pedra mesmo que a gente não tá ostentando não né velho a gente não tá ostentando aqui não só quero ver como que eu vou pegar mano essa picônia tá ligado tipo ali no meio por exemplo tipo é acho que eu fiz alguma cagadinha eu acho mas tá de boa tá de boa tá de boa depois eu vou consertar essa daqui só pegar aqui ó acho que eu vou destruir a da vermelha da vermelha não vai ser tão útil se for ver a vermelha não vai ser tão útil se for ver então vou destruir o da vermelha que é mano aqui não tem look pixelmon então não tem porque a gente fazer tipo da vermelha tá ligado só faz porque bola normal mesmo vamos pegar e vão transferir essa branca pra cá calma que vai ficar um bagulho legal que calma aí beleza agora vamos transferir a branca para a borda beleza 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 bom azul a ficar aqui mesmo para dar uma distância né agora tem bastante preta não calma 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 eu quero deixar um de distância de cada lado beleza beleza vamos ver aqui e vamos quebrar a preta então e aí até por conta dele estarem muito perto nem tá crescendo alguns aí beleza beleza agora a gente vai tirar essa amarela daqui também ó tá muito perto acho que se não me engano uma da outra então vamos tirar aqui tira é bom que vai ter madeira pelo menos né bom que a gente vai ter madeira pelo menos o que beleza então aqui vai ser a preta beleza 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 eu não pensei muito na hora de fazer né eu não pensei não muito na hora de fazer aqui calma vamos recolher né não tá fácil para ninguém aqui e aqui e aqui e aqui beleza bom vamos plantar mais uma azulzinha aqui vamos plantar aqui agora a preta nesse lugar agora agora as amarela agora as amarela agora as amarelas planta beleza as amarelas show 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 beleza já cresceu mais alguma aqui eu não tô entendendo porque que não tá crescendo será que precisa de luz mano eu não sei se precisa de luz ou não vamos ver se daqui vai nascer agora vai ficar de tá pousando sol e de noite tipo o servidor fica zoado tipo de coisa tá ligado calma e agora falta qual faltou a azul já foi azul já foi a branca já foi falta a rosa e vai dar certinho velho vai dar certinho vai dar certinho o negócio mano nossa 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 que sorte eu acho nossa eu fiquei bem triste que quebraram meu negócio não sei lá não sei não sei não sei o que deve ter acontecido a coisa aconteceu tem um boss ali não tem um boss ali não vai enfrentar que ele vai ser leve a mão alto tá ligado ele vai ser leve a mão alto eu não quero enfrentar ele não beleza deixa eu vim aqui será que eu preciso de luz para crescer as minhas apricórnios eu não sei disso eu acho que não mano porque na dimensão x mano o luiz tinha um lugar lá a gente podia plantar apricórnio mano o maior legal que era subterrâneo tá ligado mas deixa eu dormir mano deixa eu lá em cima dormir deixa eu lá em cima dormir vamos ver se isso só não tá crescendo mesmo por causa que tá de noite vamos lá em cima dormir calma ai sai gravar sai gravar calma 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 vamos dar uma namadinha aqui que tô com um soninho também tô com bastante sono na vida real aqui aqui vamos dormir agora vamos ver se tipo fica suave aqui lá agora vamos lá dormir beleza 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 tá de dia agora ok tá aqui eu posso pegar aqui beleza 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 posso me jogar aqui posso vamos ver se nasce ou se realmente vai precisar de coisa mano se realmente vai precisar de luz solar vamos ver vamos ver se realmente vai precisar de luz solar vamos ver se realmente vai precisar de luz solar aqui ficou mais uma semanaatingida é um tempo que vai precisar de luz solar e aliás YA tá RANオ c dismissed e foi basicamente tá marido Calma Beleza, 14 É Realmente não estão crescendo Tanto Vai ser um problema isso Vai ser um problema isso Então eu vou ter que trocar de lugar Então minha plantação vai ser no último andar Galera Vai ser no último andar Então eu vou ter que desfazer Tudo isso que a gente acabou de fazer Mas beleza, depois eu vou desfazer isso Depois eu vou Mano, é um Starap? Não, não é Tá, beleza, então vamos upar o nosso TORTIC agora Vamos upar o nosso TORTIC Que quero upar ele pra coisa, mano Que quero upar ele pra Deixa eu ver, mano, se tá crescendo Tipo, rápido, vamos ver Aqui, ó, tá crescendo mó rápido Tá, tá crescendo mó rápido Então não é por causa É por causa da luz mesmo, então É por causa da luz mesmo Então beleza Tá, faltam dois levels pra gente Upar já o nosso Pokémonzinho aqui, mano Vamos jogar nesse Nossa, ele me dibrou, mano Ele me dibrou, beleza Vai, sai Vai, sai Ah, não Sai Vai, Ember Não Boa, o Borucho Bird Ah, não 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 Não, tá Vou ter que ir lá no Pokémonzinho Alguém tem um Healer Aqui, legal Aí, não consigo coisar Beleza Deixa eu Pegar emprestado aqui Esse Healer Nossa, mano Fiquei bem chateado Que não dá pra fazer Aquele negocinho ali, mano Sério Fiquei muito chateado Nossa, olha o tamanho Desse orbo aqui, filho Que ruim por Saito Será que ele mata o Saito? Vai, Saito Eu confio em você Vai, Saito Eu confio em você Vai, Saito Boa, Saito Boa, Saito Boa, Saito Ah, não Eu usei o ataque errado Beleza 15, 16, 17 Dutidove Ele aprendeu a bicada Que eu vou trocar No No Grow Que é o ataque mais inútil Que tem Slash Eu vou trocar Nesse foco Xanerger E o Ow O Ow O Ow O Ow O Ow O Ow Meu Torte Que está evoluindo Vem pro papai Vem Olha a evolução Como tá de frente agora, mano Que legal, mano Que legal Combosca Beleza Vamos ver o nosso Combosca Olha que coisa linda Que coisinha linda Boa Boa, boa Onde que é a seda dessa casa? Nossa, mano Eu fiquei bem chateado Que não dá pra fazer o negócio Não dá pra fazer o prédio Eu queria fazer o prédio Não, não dá pra fazer o prédio Vai ter que fazer na luz do sol As apricarnes Isso que Me deixou bem triste Eu queria fazer ele no meio Ou dá pra fazer Vamos ver agora como que tá Vamos ver como que tá o rolê Será que cresceu Ou não cresceu Tá demorando a crescer Não vai crescer mesmo não Sabe o que é o bagulho, mano Eu nem fazia fileira, mano Se você quiser fazer desse jeito É fazer metade e metade Que aqui tá crescendo Não sei, mano Não sei se eu vou deixar aqui não Depois eu Depois eu vou trocar isso Depois eu vou trocar isso Depois eu vou trocar isso Beleza Isso daqui agora Não é tão importante pra gente O importante é acabar o prédio Eu vou deixar lá no topo Então depois A nossa coisa de apricorn, né Deixa eu colocar o baú Que eu tinha feito É Deixa eu desfazer Tudo isso daqui, né, mano Aqui Aqui Então nenhuma das promoções Vai dar certo, velho Nenhuma das promoções Vai dar certo Infelizmente, velho Infelizmente Não vai dar certo isso daqui Tá Então eu vou ter que fazer Uma outra forma De fazer as apricorn Dentro do negócio Se eu faço uma sacada Não, vai ficar muito feio Não sei Não sei Não sei Eu vou pensar Se alguém tiver alguma ideia Que você vai deixar aí nos comentários É muito bem-vindo, tá, galera É muito bem-vindo mesmo, velho O que, mano O negócio aqui vai ficar louco, mano O bagulho aqui vai ficar louco, mano Eu queria Vou ter que deixar, infelizmente Lá em cima, velho Ou eu ponho aqui na frente também A plantação, né, velho Aqui na frente a plantação também Só que eu quero fazer uma plantação Tipo, de coisa, mano Eu quero ter uma plantação de A plantação também A plantação, tipo, de Do Minecraft em si Tipo, de cenoura e tal Precisa de luz também, né Então, mano Eu vou ter que fazer As duas lulações Lá no topo, mano Então vai ser um bagulho Bem legal também Mas Que eu queria fazer outras coisas Então, beleza Tá Ok Ok, 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 ok Tá Aqui eu vou deixar Algumas coisas fervendo Já Eu vou fazer alguns fornos E vou deixar Aqui já Minha bigorna Tá lá em cima, né, velho Tá lá em cima Meu Deus do céu, viu Aqui Aqui Tá, vamos evoluir Esse Combustion Então, mano Vamos evoluir ele aqui, mano Eu quero Eu quero o meu Blaze Aqui, mano Fique claro que eu não Não vou ficar com esse Blaze Aqui, galera Até o final da série Nossa, ele Arrebentou Meu povo Embry Nossa Arrebentou também Nem Ai, meu Deus do céu Viu É Que fique claro Que eu não vou ficar com esse Blaze Eu vou fazer o Blaze King perfeito Depois, mano Eu tava lendo algumas coisas Nesse tempo Que eu fiquei sem jogar aqui A lenda dos campeões O Blaze King perfeito Eu vou fazer o Blaze King perfeito, mano Depois Vai ser bem bacana, mano Eu vou bridar eles Isso é uma coisa que eu queria saber De vocês também A área de Bridging Ela tem que ser exposta ao sol Ela tem que ter sol, tá ligado Tem que ter alguma coisa Relacionada do tipo Ou não O que é isso? Futura casa do Yoshi Presente para o Yoshi São bem-vindos Eu vou dar uma madeirinha Aqui pra ele, ó Vou dar 32 madeiras Aqui pra ele Aqui é boa Beleza, então Tá Vamos tentar, então, mano Upar isso daqui agora Vamos tentar Upar isso daqui agora De que é essa casa? A casa da Poise Ela tá morando na árvore Que legal Eu quero upar, mano A minha coisa Quero upar o meu combust Isso daqui que leva Que você é 18 Isso daqui é um move Tudo Eles cobram Olha, dá pra prender O Iron Head Por dois coisas, mano Ele é coisa Can't learn O Sighter Não dá pra prender também Ai, que droga Cadê o outro move Tudo que tava aqui? Cadê o outro move Isso é uma coisa Isso é uma coisa Até que eu vou começar Tipo A andar bastante No meu inventário, mano É com minério, velho Porque tem muito move Tudo que é muito bom, galera Muito bom mesmo, mano Tipo Com Outrage Tudo mais Isso, ligado Bom Galerinha Eu acho que o vídeo Já deu bastante tempo, né Eu vou ficar com o vídeo Então por aqui Eu espero então Que vocês tenham gostado Desse começo Desse prédio aí, mano Que a gente começou a fazer Vai ficar certo Nossa, eu errei Minhas duas pokebolas Eu quero capturar Nossa Que filho da mãe Nossa, não acertei Beleza, então, né Bom Eu vou acabar então Esse episódio por aqui Eu espero então Que vocês tenham curtido aí, galera Eu vou fazer o prédio Quem tiver alguma dica Pra mim Pra fazer o prédio Coisas legais Pra fazer e tudo mais Pode deixar aí Meus comentários, beleza E se curtiram o prédio Por favor Não esqueça De avaliar o vídeo Embaixo com o seu like O seu favorito Porque é muito importante Pro vídeo e para o canal Beleza E é isso aí, galerinha Bom Vamos ter o episódio amanhã Sábado e domingo Então, mano Venham aqui no canal Conferir, demorou E é isso aí, galerinha Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero então Se você gostou e já sabe Deixe aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo e para o canal E é isso aí Beleza Não tem isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau